Oi! Pra começar, Exu não é o Diabo. Eu sou a Isabel. E eu sou o Murilo. E começa agora... Mais um episódio da Vida Dia O. Bom, galerinha, vocês estão vendo que a gente está bem diferente do normal, não é mesmo? É que o assunto de hoje é pra vocês, que são crianças e querem entrar para o candomblé. Então nós temos dicas para vocês. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho pra receber todas as notificações do canal. E sem mais nenhuma relação, bora pro vídeo. Em primeiro lugar, você teria que pedir aos seus responsáveis, porque afinal não é toda hora que você vai poder ficar brincando. E também você vai assumir muitas responsabilidades lá dentro. Em segundo lugar, você pode falar com seus responsáveis sobre um contrato em que eles podem estar assinando, dizendo que estão cientes de tudo que irá acontecer com você dentro do quarto de santo durante este período de recolhimento. Então, é só vocês fazerem a mão e eles assinarem. Em terceiro, como eu havia dito no primeiro, você terá grandes responsabilidades, até mesmo pra cuidar do seu próprio santo. Em quarto lugar, você pode começar a prestar mais atenção ao seu redor, como o que o fulano está fazendo, como ele faz e se eu posso aprender aquilo. Pois é assim que se aprende dentro do candomblé no dia a dia. Vendo o mais velho, perguntando se você pode saber o que é, se você pode realizar. E assim você aprende mais sobre a sua religião. Em quinto, se seus coleguinhas tiverem algum tipo de pergunta, como por exemplo, por que você se veste de branco, não se estressa, responde com calma. E mesmo se você não souber, pergunta pra algum mais velho, alguém que possa te ajudar com essa questão. Em sexto lugar, sempre tenha orgulho da sua religião. Não tenha vergonha de se expor e se tentarem te colocar pra baixo, dizendo coisas ruins sobre você ou sobre a religião. Não acate ao que eles dizem, não ligue pra o que eles falam. Não brigue, não precisa. Seu orixá nunca te abandonará. Sua família, seus amigos de verdade. Então não se preocupe, você sempre terá alguém do seu lado. Em sétimo lugar, não invada a conversa de pessoas mais velhas. Porque às vezes eles podem estar conversando uma coisa séria e você invade pra falar uma brincadeira, alguma coisa assim. Então, tome cuidado na hora de conversar. Se for algo muito urgente, aí sim você pede licença e interrompe a conversa. Em oitavo lugar, respeite seus mais velhos dentro do canoblé, assim como você respeita sua mãe, ou seu pai, ou seu tio, ou qualquer responsável fora dele. Porque lá dentro, o seu mais velho é o seu guia também. Ele te diz o que você pode ou não pode fazer. Então respeite o que ele diz a você. 9. Aprenda a começar a separar o que é um momento de brincar do momento de ajudar. Porque afinal, você também é útil na casa de santo. O que é um momento de brincar do 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 momento de